Alô, alô, testando, fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aí para o canal e o vídeo que eu trago hoje é de Encharted 4 aí para vocês e estamos fazendo live, é uma live que eu iniciei, eu comecei a fazer aqui, então bora lá, o povo pediu live, aqui está a live, vamos começar por aqui, aqui dentro, como todo mundo conhece Encharted 4, é muito famoso, então bora lá, continuar esse jogo, eu não consigo saber onde eu vejo os comentários ainda pessoal, não tenho como verificar o comentário, então bora lá. Então aqui é só a introdução ainda pessoal, vamos começar, primeiro capítulo, eu cortei uma cena do começo do jogo, porque comecei logo aqui a live, cortei a cena do começo, porque eu sei que a cena do começo depois nós vamos repetir novamente, então vamos lá, o meu arquivo é o meu arquivo, arquivo de Drake, San Francis Drake, ele trocou soco contra o cara, o menininho, preciso alcançar a janela, 명amos onde é logo. Vira mulher Vira mulher Vamos Vira Opa Já ficou olhando Como se eu não fosse sentir o cheiro Já vou ao padre Já vou ao padre Aqui não é Acho que é pra lá Tomar distância aqui Vamos lá Foi Eu já sei como se mexe nesse controle Mas ainda eles estão ensinando Como vai ser o jogo Pra quem nunca jogou Opa Opa Estou destruindo aqui Os inquinamentos Vamos lá Irmão do Drake Você precisa ficar mais esperto Tá bom É bom ver você, irmãozinho O que? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada Você prometeu não se meter em confusão Mas ele falou merda da gente E daí? Ele disse que O pai nos abandonou Porque somos inúteis E a mãe está no inferno Porque Leiton Leiton Qual é? Dizem isso Porque sabem que te atinge Beleza? Tem que pegar leve com isso Você não pegaria Faço o que eu digo Não o que eu faço Aqui Faço o que eu digo Ou não o que eu faço Essa foi boa Então O que é que você está fazendo aqui? Se as freilhas pegarem você Chamam a polícia Eu te trouxe uma coisa Não dava pra esperar o Natal O que? Tá lá fora Não era pra não se meter em confusão Essa é uma exceção Sobe, sobe Isso Vamos lá Eu já joguei pessoal Esse jogo Já zerei ele Então eu sei como que é o jogo Eu estou jogando mais Por vocês Aqui no canal Agradecendo esses 100 inscritos Se 30 inscritos Já é muito Imagina 100 Então Não é fácil Agradar todo mundo Mas vou tentar Fazer o possível Pra agradar vocês Então é o novo aperteixo do jogo Agora A gente vai por cima Você já fez isso antes? Ah Uma ou duas vezes Aqui Vem Sobe Tem que dar a volta Por que o outro Deu a volta E eu tenho que dar a volta Tá igual Tá igual Tá igual Meu relacionamento Termina e começa Termina e começa Termina e começa Então é só você não pensar Você consegue Então vamos lá Opa Te peguei Nossa Isso é uma bombaça Viu? Nada demais É? Não foi nada Fica perto de mim Não foi nada Deu que sim Quando era novo Era feio Viu? A mãozinha dele É mais bonito Foi Nossa Ele passa em cima Passa por baixo Vamos pegar A corda Agora vai Nossa Eu pulei certinho O outro cai Aqui Bom Acho que não tem Ninguém assistindo Minha live ainda Bora lá Bela vista Nossa Esse orfanato É pra ser Impalterado É Mais ou menos Queda de frame Grande Nossa Eu sei que eu consigo Eu sei que eu consigo Puts Claro que sim Claro que sim Hum Hum Aqui Vem comigo Quer saber Vou deixar essa com você Opa Eu tô Destrução Aqui É? Sério? Eu vou atrás de você Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu falei Vamos lá Ok Certo Você primeiro É É Pra eu morrer E esse safado Agora pra baixo Agora sim Saímos Certo Olha isso Hã? Uou Você tem uma 250 200? Fala sério É De onde você roubou? Uou Isso é golpe bar Sabe aí O que? Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo algum lance Você é esperto demais pro meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho HB Muito bem Mas eu Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo um Um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente Me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo E Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom Sabe A moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O que? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastrei o comprador Você tá dizendo Só pra eu me sentir melhor Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo Se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia Não ia concordar com isso É só não nos pegarem De novo É só não nos pegarem Vamos nos pegarem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é exatamente Vamos ver como vai funcionar o nosso combate aqui. Nossa, está caindo no frame, danado! Opa! 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 Vamos lá... Olha aí! Não, nada! Não, nada! esquerda direita que da hora imagem não era pra dar porrada nos prisioneiros mas aqui estamos toma cuidado com isso tem 300 anos de idade foi parte da tripulação do capitão henry sabe quem é? era um pirata o pirata que fez o maior assalto da história e escapou dei uma pesquisada mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias tudo de um só navio é... o Gunsway é, eu conheço bem a história onde você quer chegar? aham, estou na mais alta cela da prisão espanhola ah, aqui espero que um dia encontres este lugar infernal carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso e? o que você quer? as riquezas do paraíso ah, é... é uma metáfora não, 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 não você e seus amigos não pagaram para entrar neste lugar infernal atrás de... uma metáfora eu quero uma parte tá bom escuta só deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos você e o Rafe podem pegar vamos lá bora deixa eu me dar uma dele só não quebra o pescoço só não quebra o pescoço eu vou subir aqui ok vamos lá vamos lá descer aqui agora eu vou subir lá opa estou achando que é só não, é, da hora os meus amigos são as zonas e Юjus eu vou subir lá agora eu vou subir aqui e aqui eu vou subir lá e aqui eu vou subir lá aqui eu vou subir lá onde eu vou subir aqui eu vou subir e aí eu vou subir aqui e aqui eu vou subir e aí eu vou subir aqui Aqui é para colocar ali. Aqui tem minhas coisas. Vamos jogar a corda para outra vez. O que foi? Ali também. O que é que tem caído? Que susto! Quem era que tinha caído? Vamos lá, vai prender, 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 ai deu quase, nossa, e olha o frame caindo de novo ai, fazer live não dá, conta essa por cento, é um centavivo ainda, olha que imagem da hora agora, olha, olha a minha Mano, muito da hora essa prisão aqui Aqui Ali, olha Esse lado aqui Não vai dar Aqui Opa Pronto É lógico, né? Vamos lá Pronto E eu achei que a prisão moderna era ruim Opa Então, primeiro pirata que foi enforcado E já até subornaram o próprio cara E daí, olha Interessante Muito interessante Aqui não é Pra cá Não deve pular na janela Legal, isso Muito legal Muito legal Que merda Bom, é ali Aqui não dá Deixa eu ir aqui Vamos Isso Cena do Ervary Agora temos o bilhete Dobrar Dobrar Aí Com o Meio com 7 Com Um V Ali Ali, olha Ali, olha Nossa, é muito número O Meio 3 Ali Ali, olha Então, é 19 10 O signo de escorpião O signo de escorpião E o numeral romano 2 Também não é Eu já não entendi Esse aqui Então, tem que estar por aqui Ou não É esse aqui mesmo Virar Virar Esse capítulo aqui Vai ficar pro próximo episódio